Imitemos, irmãos caríssimos, a multidão que aclamava Jesus na cidade santa de Jerusalém e caminhemos em paz. Imitemos, irmãos caríssimos, a multidão que aclamava Jesus na cidade. Imitemos, irmãos caríssimos, a multidão que aclamava Jesus na cidade. Imitemos, irmãos caríssimos, a multidão que aclamava Jesus na cidade. Imitemos, irmãos caríssimos, a multidão que aclamava Jesus na cidade. Imitemos, irmãos caríssimos, a multidão que aclamava Jesus na cidade. Imitemos, irmãos caríssimos, queridos cristãos, queridos todos vós que aqui viestes hoje, depois de dois anos de pandemia, podemos voltar à Semana Santa na Vila de Óbidos, que é um marco para todo o mundo e com certeza uma joia, uma perla do nosso patriarcado de Lisboa e do nosso querido Oeste.